Olá pessoas, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é especial, né? Especial! Especialíssimo! Vocês pediram que eu fizesse um vídeo de Marta Golpista do interior de Uberlândia. Olá Uberlândia, primeira vez aqui, né? Ah, primeira vez? Minas Gerais, eu sei que tem muita bagaceira por lá. Ah, tem. E vamos descobrir. Antes de começarmos o vídeo, eu gostaria de apresentar uma nova... pessoa... que vai compor o nosso sistema, gente. Eu ganhei, eu graças a Deus... Quem mandou pra mim foi quem? Quem? Diga! Warner? É... Maranhão! Warner Music, né? A patroa de... Dua Lipa. Para divulgar o novo single, Rikku. Obrigado, Dua Lipa, pela lembrancinha, viu? Adoro lembrancinha, Deus abençoe, tá? Enfim, quem quiser mandar alguma lembrancinha, alguma coisinha, marca, patrocínio, na descrição tem o link, e, na verdade, o endereço, para que você possa mandar o que você quiser, né? Bota uma cartinha, tudo bem. Antes de começarmos o vídeo, não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para o nosso crescimento, tá? Agora eu vou lhe dar um passeio. gente, para quem não entendeu é o seguinte, as pessoas dizem que essa Marta, ela deve a todo mundo na cidade, né? Que, inclusive, se tornou comum, você viu que várias pessoas filmam ela na cidade de Posta? Famosa. É, famosa, mas por um modo negativo, né? Eu não tenho certeza se ela deve realmente e tal, não sei. O que eu sei é que esse vídeo chegou até mim e pediu para que fizesse análise, né? Espero que não tenha nenhum problema, né? Porque famosa ela já está na Uberlândia inteira. Eu não estou tirando foto sua. As pessoas estão tudo já fazendo coisa comigo. Atrás de você, né? Porque... É, mas você fala de Deus, Marta, mas você não é serva de Deus, não. Vamos ver no final das contas o que tudo vai ficar esclarecido. Tudo, se eu sou, Deus vai me matar. Vai matar quem? No final das contas, tudo vai ser mostrar. É uma coisa que ela é desse, né? Ah, minha, sou de morta, amor. Deixa eu ver. Se eu não sou, todo mundo que está se levantando contra mim, você vai ver. Vai cair um por um. Se eu sou, vai ficar provado que eu sou. Agora, se eu não sou, as pessoas que estão fazendo isso comigo vão cair um por um. Escuta o que eu estou te falando. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou mulher de Deus, porque eu não tenho nada machucado no meu corpo. Não tenho uma dor. Deixa eu te falar. As mulheres e os homens de Deus são as que mais sofrem, né? Porque está seguindo um caminho que o capeta não quer. Então, dor ou sofrimento é o que mais vai ter no corpo. Exatamente. Então, ela acha que, por ser serva de Deus, ela não vai passar por problemas físicos? É isso? Eu acho que... Eu acho que ela está dizendo que se ela não tivesse errada... Ela estaria pagando com o corpo? É, com o corpo. Com o sofrimento no corpo? É. Não, mas... Se ela tivesse errada, ela está pagando um pecado no corpo, entendeu? Eu não sei se ela tem que pagar pecado, não. Eu não sei o que ela está pensando. Bom, eu vou meter um processo nessas pessoas... Vem cá, Marta, deixa eu te falar uma coisa. Eu já estou estressada mesmo de tantas pessoas se levantar contra mim. Se levantar contra mim por causa de dinheiro? Escuta eu te falar. Por causa de dinheiro? Não, deixa eu te falar. Não salva ninguém, não. Eu sei que não. Que isso? Mas eu sei que não. Mas sabe o que está acontecendo? Você é caloteiro e não atenta. Eu vou fazer isso no banco, viu? Eu vou falar. Dinheiro? Você está me cobrando dinheiro? Dinheiro não salva ninguém, não, viu? É, passa aí. Você vê se eu não te prendo dois dias. Ela é cheia de policial para quê? É. Você veio aqui em casa. Eu te atendi com a maior das boas vontades. Você sumiu de mim, não quis nem saber. Deus vai preparar o momento de você receber como todas as outras pessoas, vai? Oi. O Deus te paga e evoluiu, você viu? Deus vai preparar o momento de todos vocês receberem. Vamos ver também. Ou seja, na mão de Deus, né? Entregou. Entregou o jogo. Deus lhe pague. Deus lhe pague. Ou então, Deus prepare o momento. Deus prepare o momento, porque daqui a pouco vai ser a caçamba no motorzinho. A caçamba no motorzinho. Leva a cidade inteira? Como que você vai dar conta de pagar? Eu vou tomar a cidade inteira nas minhas mãos. Você quer ver se eu não vou? Porque eu fui corajosa. Você vai ver se eu não vou tomar? Tomou a cidade toda na mão dela. Ficou formosa. Eu vou tomar a cidade inteira nas minhas mãos? Como é isso que ela disse? Nossa. O poder da fé, viu? Forte. Só se você for o satanás para tomar a cidade. O pior é que a pessoa está atingindo bem no ponto fraco, né? Na fé. Só se você for o satanás para tomar a cidade toda. E o pior é que ela é evangélica. Falar isso é um pecado para ela, né? De chamar a pessoa do satanás. Deve ser uma das piores coisas, né? Já pensou. A cidade é de Deus? Eu sou de Deus. Exatamente. Você falou que a cidade é nossa. É do povo de Deus. É do povo de Deus. Mas você não é. Resumindo. Essa mulher também é afrontosa, né? Ou seja, ela já disse uma primeira vez. Só se você for satanás. E agora ela disse que ela não é de Deus. Você está dizendo. Vai deixar nervosa desse jeito. Eu sou materialista que me fala que sou caloteira. Mas não serve a Deus coisa nenhuma. Eu não. Eu sirvo a Deus. Eu sirvo. Olha só as pessoas que estão se levantando contra mim. São materialistas. Só pensa em dinheiro. Em dinheiro. Em dinheiro. Olha aí como que você... Olha o estado que você anda. Eu não tenho condição de andar bem arrumada igual você. Não, eu vou andar muito melhor que isso aqui. Isso aqui não é nada para o meu Deus, não. Eu sirvo um Deus dono de todas as coisas. Dono do ouro e da prata. É estranho você dizer que não é materialista, mas Deus te dá as coisas, né? É que ela disse que não é materialista que está julgando o pessoal por ser materialista. Ela disse que vai andar muito melhor do que ela já está. Ou seja, vai ter muito mais material. É, muito mais looks em casa, né? Porque ali não é nada para ela. Porque ela serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. E da cidade também. Ela vai pegar a cidade para ela. Ah, é claro. É a cidade. Está incluso também a relógia de roupa. É lógico. Mas Deus tem muito mais. O diabo não queria que eu andasse do jeito que Deus me escolheu para andar. Mas eu vou andar. Porque Ele está debaixo dos meus pés. Tudo que eu quiser nessa terra, o Senhor vai me dar. Porque eu não tenho amor a nada. Eu não tenho amor a dinheiro. Mas você não tem amor a nada mesmo, não. Se você tivesse amor, você não fazia com nós o que você está fazendo. Não. Porque você deve, não é só eu. Você deve a mãe do Mazinho. Você deve pessoas. Pessoas que realmente precisam. E você vai e faz essa sacanagem toda. Olha, e será que essas pessoas acertam com Deus que tomam prejuízo? Oh, assumiu o B.O. dela. E será que essas pessoas, como é? Que tomam prejuízo. Que tomam prejuízo, que são certas com Deus? É. Mas não é Deus que está devendo ninguém, não. Que está devendo ela. Ela está querendo fazer a justiça de Deus, né? Eu não sei se ela sente que ela é o cavaleiro do apocalipse ou alguma coisa assim. Agora, vem cá. Esse pessoal deve vender o quê? Ovo de páscoa, chocolate, sapato, roupa. Não, não sei. Tudo, né? Porque deve, ela deve a cidade toda, a cidade toda. A mãe do Mazinho. A mãe do Mazinho, menina. O menino do vento que joga a balda pra lá. A Bíblia fala que quem é fiel não tem nada que... Toma vergonha, sou. Toma vergonha na sua cara, Marta. Larga de ser sem vergonha. Cínica, você é cínica. Além de ladra, você é cínica. Eu vou te entregar pro Deus Todo-Poderoso. Eu já sou. Eu já sou. Eu vou te entregar pra Deus Todo-Poderoso. Porque Deus Todo-Poderoso é dono de ouro e da prata. Deixa o corpo dela totalmente curado. E ele vai entregar pra Deus. Que Deus vai acabar com a vida da mulher. Vai deixar a mulher doente. Ainda é a nossa rua. Segundo o que parece, né? Ainda é a nossa profecia, né? Olha, tá vendo? Eu comecei a falar umas coisas pra você. Eu sou. Você falou assim que você tá procurando uma pessoa de Deus? Aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui pra falar pra você o que você tá precisando de ouvir, Marta. Eu sou uma serva do Senhor. Você quer falar pra mim? Pra mim? Então você não tá procurando uma pessoa de Deus. Você tá procurando uma pessoa do mal. Você acabou de me xingar? Você acabou de me xingar? Eu tô achando engraçado que ela é calma, né? Não, o que é engraçado é que ela realmente sente que tá certa. É. Assim, ela em nenhum momento ela disse que não devia. Não. Entendeu? Mas também não disse que devia. É. A duas coisas... Não tá dizendo que tá entregue na mão de Deus. De Deus. Não, ela falou assim que devia. Porque ela falou que no momento certo Deus ia pagar todo mundo. Ou seja, ela tem dívida. Mas sim, Deus vai pagar todo mundo. Vai pagar o quê? É. Qualquer coisa. Um castigo. Porque do jeito que ela tava falando... Sabe o que é que tá me dando medo? Assim. Que passa carro às vezes e ela tá assim no meio da rua, distraída, né? Passar um carro botão. É. Aí vai dizer que foi o capeta que mandou. Não te enganou. Só tô falando a verdade. Você é ladra. Você é caloteira. Você é saca. Eu entrei e peguei. Entrou aqui, pegou e me roubou. Então Deus vai te julgar por isso que você tá falando. Que você me entregou. Não entrei na sua casa e me roubou. Toma vergonha, Marta. Você veio, comprou e não pagou. Eu não te entregue. Eu não paguei. Safada que você é, sem vergonha. E tem uma coisa. Tomara... Eu, se eu tivesse meus brother, meus amigos tivessem aqui, eu ia mandar isso te segurar aqui. Eu ia chamar a polícia pra você. Só que você tá falando isso comigo, quem vai te dar uma surra é Deus. Rapaz, o Deus dela eu não quero nem ver, viu? Parece Dona Dora. Menina, você viu? Não, se fosse Dona Dora eu tinha matado ela. Eu tinha matado. Rapaz, o meu Deus vai te dar uma surra em você. Essa foi a maior ameaça cristã que eu já vi. Amém. Meu Deus. Minha filha, aguarda, aguarda. Eu aguardo, que a vitória é minha, minha filha. É, porque você serve o cão, você serve o cão. Meu pai é eterno. Meu Deus do céu. Ela tem uma convicção que eu queria ter na minha vida, sabe? Ela é calma, né? É. Claro que ela tá, anda com Deus, anda braço a braço com Deus. Fica quietinha, porque senão eu ainda vou chamar os meninos pra te pegar, te dar uma surra. Morreu de medo, morreu de medo. Então vem cá, espera, vem aqui. Ninguém pode cortar no fio desse cabelo. Vou postar agorinha, que tá tudo filmado, que você tá aqui no bairro, vagabunda. É complicado, né? É muito complicado. Assim, eu não... Assim, pelo vídeo, parece sim que ela é caloteira, de fato. Ela não negou que devia algumas coisas, né? Mas ela tá sentindo que tá certa. Ela tomou como verdade que ela não deve e só o que ela acha importa. Na cabeça dela, né? É, uma boa convicção, né? É. Enfim, espero que tenham gostado. Esse vídeo é um pouco curto, mas já diz muito, né? Já, sim. Eu acho que bastante. Espero que tenham gostado, espero que não prejudique ninguém nesse vídeo, até porque esse vídeo já tá em todos os lugares. Não é novo, né? É. Marta, perdão-se você, né? Que é uma serva de Deus. É isso. Enfim, eu vi que tem várias pessoas que filmam ela na rua também. Tipo, do nada. Chega assim, Marta, não sei o que, não sei o que, sabe? E ela dá depoimentos. Então, assim, ela é uma figura pública, né? Já vi ela dando reportagem? Então, ela é uma figura pública. E ela falou de boa na televisão. Porque ela tem convicção de que tá certa. De que tá certa? É. Enfim, gente, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar abaixo qual o próximo vídeo que você quer ver analisado aqui. Se Deus quiser, esse vídeo sai. Vai ser editado. Não é isso? Isso mesmo. Até logo. Beijão. Fala isso pro banco. Se Deus quiser, eu já parava de pagar a fatura do seu cartão.